Que bom, Senhor, ir ao Teu encontro Poder chegar e adentrar a Tua casa Sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa Te olhar, Te tocar e Te dizer Meu Deus, como és lindo Ó meu Senhor, sei que não sou nada Sem merecer fizeste em mim Tua morada Mas ao receber-te Perfeita comunhão se cria Sou em Ti És em mim Minha alma diz Meu Deus, como és lindo Sou em Ti És em mim Minha alma diz Meu Deus, como és lindo Lá oé, lá oá, lá oá, lá oá É de lá, é de é de Laroa Laroa Laroa